Olá pessoal das minhas redes sociais, boa noite, mais uma live. Hoje dia 15 de março, continuamos ainda com bandeira preta no estado do Rio Grande do Sul. Eu sei que muitas pessoas estão apavoradas, estão preocupadas, algumas mais preocupadas com o vírus, outras preocupadas porque tem o seu comércio, as atividades fechadas. Ambas as situações é preocupante, é perigoso, deixa as pessoas angustiadas, é bem complicado mesmo. Então quero dizer que tenha, para não perder a fé, não perder a esperança, não perder a vontade de acreditar que isso vai passar, que o dia de amanhã pode ser melhor, então nunca pode se perder a fé e nem a esperança. Então as duas coisas são perigosas, tanto o Covid quanto o fechar. Se fechar é mais desemprego, é mais fome, é mais miséria. Isso não tem como, isso é inegável isso, né? E também o vírus, um vírus que é preocupante e que mata. Esperamos que logo as pessoas sejam vacinadas o quanto antes, né? E que saia toda essa situação de risco, de perigo, tudo isso possa sair. O mundo, ele sempre está na direção de Deus, nunca ele sai. Então a pandemia é uma questão de reflexão para a humanidade. A humanidade precisa refletir, cada um tem que fazer sempre a sua reflexão própria. Geralmente quando acontece algo que não é tão legal, sempre tem uma lição nisso, sempre tem uma lição. Deus sempre lhe quer trazer uma lição. Isso não para enquanto não se aprende essa lição. A humanidade precisa entender uma lição, algo de Deus, pode ter certeza que isso aí é Deus, tem alguma coisa com isso. Que as pessoas não têm alternativa, elas não têm para onde fugir, porque se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então quando não se tem saída, tem que se buscar a Deus, tem que se buscar o Criador, tem que se fazer uma reflexão naquilo que a humanidade está fazendo. Que caminho é esse que a gente vinha tomando? Nossas decisões pareciam tão fáceis, tudo era tão rápido, tudo tão imediato. Hoje é uma espera que não se termina mais. Então é um tempo de reflexão. Mas quero dizer também que a misericórdia de Deus, ela nunca se afasta. Por mais que Deus esteja pesando a mão, castigando, quem precisa ser castigado, não digo castigo, disciplinando. Deus é um disciplinador. Deus não tem prazer em castigar ninguém. Ele simplesmente ensina lições. A vida é uma faculdade. E muitas vezes, fechar situações, fechar torneira da prosperidade, de um monte de coisa, as pessoas só aprendem com o sofrimento. Infelizmente é assim. Parece que enquanto está tudo fácil, tudo maravilhoso, as pessoas não querem aprender, não querem entender, não querem mudar. E a única forma, às vezes, de mudar é através de situações complicadas e doloridas. Então com medo, quem sabe, da morte, muitas pessoas vão fazer uma reflexão do tipo de vida que elas estão levando. Muitos estão vivendo, viviam até então, como se não houvesse amanhã, como se não tivesse, como se não houvesse nada, como se não houvesse juízo, que tu pode fazer o que tu quer. Tudo é possível, tudo faz como se não houvesse consequência do seu estilo de vida. E hoje, ao mesmo tempo também, quando se para a atividade econômica, se para a situação de emprego, de possibilidade de comprar, facilidade de poder de compras. Porque as pessoas, cada vez que fecha, vai vir fome, vai vir miséria. Isso é inegável. E somente Deus que pode livrar o Brasil disso e pode livrar o mundo disso. Então é o momento de reflexão. O juro que está acontecendo, as coisas subindo, é justamente cada vez que fecha, não tem dinheiro. Então quando não se tem dinheiro, o governo precisa imprimir papel para se pagar aposentado, se teve gasto com auxílio, se teve ajuda para os estados. E os estados não usaram o dinheiro como deveriam usar. Isso é lamentável, né? Em plena pandemia, o mau uso do dinheiro público, como foi o caso do Rio Grande do Sul. Nosso governador pegou dinheiro para a pandemia e ele fez o posicionamento, foi dele pagar servidor. Que é uma categoria, com certeza, que merece receber atrasado, mas recebia. E as pessoas que estão paradas? Por que não ajudar essas pessoas que não podem trabalhar, tem que ficar em casa? Então é momento de se fazer uma reflexão. É o momento que todos nós precisamos fazer uma reflexão. Quando eu falo, é o momento de nós fazer uma reflexão, estou colocando eu também. Junto disso aí, é o momento que todos precisamos parar e refletir tudo o que a gente tem feito até o momento. Fazer aquela, 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 assim, fazer uma espécie assim de se examinar a si mesmo. Quando examinar a si mesmo, né? É ver, olhar para dentro de si e observar as suas atitudes. É momento também de se voltar ao Criador. O que que ele está querendo nos ensinar? Qual a lição que ele está passando para a gente com tudo isso? Qual a lição que a gente vai aprender com tudo isso? Todos estávamos errados. Todos. Aqueles que mandaram fechar porque a economia a gente vê depois. E aqueles que diziam que tinham que abrir porque senão a gente ia morrer de fome. Quem mandava as pessoas ficarem em casa, estava errado. E quem mandava abrir também, todos estavam errados. Ou ambos estavam certo com as suas posições. Um com medo do vírus e o outro com medo de morrer de fome. As duas coisas matam. Fechar mata as pessoas de fome. Tu vai tirar desemprego, vai gerar desemprego, vai colocar as pessoas em dívida, vai deixar as pessoas com ansiedade. Já teve suicídio nesse período também, mas ao mesmo tempo, se não se cuidar, morre. Então existe essa, tem que andar tipo como se estivéssemos pisando em ovos, essas duas preocupações. E só Deus pode tirar o Brasil disso e a humanidade disso. Mas a gente precisa aprender a lição. O século passado passou por pandemia e duas grandes guerras. Eles passaram por situações muito complicadas. A minha geração, quem sabe até o que me antecede, a gente nunca viu nada disso. A gente sempre viveu, sempre tranquilo. A gente nunca precisou se preocupar com esse tipo de coisa. Nunca. Isso é pior que uma situação de guerra, porque a guerra, às vezes ela está acontecendo lá, tu não tem perigo, tu está trabalhando aqui. Então em plena guerra se podia se trabalhar, entendeu? Mesmo a não ser que estava sofrendo ataque naquele lugar, ali não ia poder trabalhar porque tinha que, a questão de saúde, enfermagem, que era terrível. A situação de guerra, Primeira e Segunda Guerra Mundial, praticamente ela foi dentro da Europa. Então ela quase destruiu a Europa duas vezes, né? As duas grandes guerras mundiales. São eventos terríveis que a humanidade passou no século passado. Em 1918, terminou a Primeira Guerra Mundial, de 1914 até 1918. E a Segunda Guerra Mundial, de 1939 até 1945. Mas também teve pandemia. Porém, as pessoas não tinham uma medicina, tudo aquele preparo para a pandemia. A pandemia matava e as pessoas seguiam sem se dar de conta que estavam matando elas. Era assim que acontecia. Essa era a realidade, a não ser que fosse de matar e dizimar, como foi a peste negra também na Europa. Então, era diferente a situação, agora não. Então nós estamos vivendo uma situação complicada que a nossa geração ninguém viu, acho que. Nem essas pessoas aí que tem 80 anos não pegou nem a Segunda Guerra Mundial. Então toda a nossa geração, a gente não pegou nada assim complicado na humanidade. É a primeira grande situação, eu tenho 38 anos, quase 39 em junho. A pior crise global que eu estou presenciando é essa. Pessoas morrendo e eu sei quando fechar, vai gerar fome e miséria. Enquanto não vacinar, não voltar às atividades, não vai parar a inflação. A inflação só para quando as pessoas voltam a trabalhar e aí se volta a ter atividade econômica suficiente para pagar todos os gastos. Gente, querendo ou não, o governo se tem gasto. Tem gasto com servidores, tem que pagar salário dos servidores, isso não cai do céu. Isso é de dinheiro público, é do teu imposto. Se tu não pode trabalhar, não pode pagar, de onde o governo vai tirar? Ele vai imprimir papel, vai gerar inflação. Tem que pagar os aposentados. E esse auxílio emergencial, tudo isso aí não tinha dinheiro, se imprimiu. Então se tem dinheiro quando as pessoas estão trabalhando. É assim que funciona. Enquanto não voltar às atividades a ficar parado, quem manda? E outra, que a pessoa tem que ser consciente. Diz que todo mundo tinha que ficar em casa, economia a gente vê depois, não reclama da inflação. Faz parte? Faz parte. Enquanto não se vacinar e as pessoas não voltar à normalidade, vai subir o feijão, vai subir o arroz. Esse é o problema de ficar parado. Vai acontecer isso. Porque não tem dinheiro, vai gerar inflação. Não tem gente trabalhando suficiente para se arrecadar o necessário para se pagar todas essas contas. E aí se imprime mais dinheiro e gera inflação. Entenderam como funciona? Gente, a situação é uma situação de reflexão. A gente tem que orar pelo Brasil, orar contra tudo isso daí para que Deus pare isso. Deus pode parar. Desde que a gente entenda a lição que Ele está querendo ensinar para a humanidade. E para cada um. Existe uma questão de toda a humanidade, consciência da humanidade. Mas existe a relação individual que cada um tem com Deus. Então esse é o momento de fazer uma reflexão e se examinar a si mesmo e procurar se tornar alguém melhor. Um ser humano melhor. Cada um sabe o seu nível que pode evoluir. Deus é misericordioso. Então não é assim tipo, ah, Deus está castigando. Não. Deus não é questão de castigar. Deus ensina. Ele passa lição. É lição. E muitas vezes as pessoas, como eu já expliquei, só entendem com dor e sofrimento. Querendo ou não, é só na hora que o calo aperta que muitos vão cair a ficha e vão aprender. Eu quero agradecer a participação do Cleberson Dutra. Ele colocou excelente live. Muito obrigado. Ana Paula Bueno, muito obrigado pela sua participação. Quem mais está participando? A Maria Tereza. Maria Tereza Rocha dos Santos, muito obrigado. A Dorisete Borba está participando, muito obrigado. Ela colocou boa noite. A Fábio também está participando. Ela colocou verdade, só Deus. A Branca Torme está participando, muito obrigado pela sua participação. A Luísa Amélia, a Eva também está participando. Compartilhei a sua live, muito obrigado por isso. A Luísa Amélia, muito obrigado também pela sua participação. Colocou boa noite. A Eva não dá nem pra namorar e conhecer ninguém. Isso é verdade, né? Até isso, nesse momento, uma coisa que era tão fácil, hoje não complicou de vez, né? A Eva colocou boa noite. Parabéns do ano de novo também, muito obrigado. A Fábio, a Juliano Andrade também colocou parabéns, meu amigo. A gente foi colega no Exército, muito obrigado, amigo. A Márcia também está participando, muito obrigado. Márcia, a Adriane também está participando. A Adriane Ruschi também está participando. O Juliano, que eu já citei. A Monete também está participando, muito obrigado. Fábio comentou mais uma vez, muito obrigado, Fábio. A Eluís Santos também está participando. Dorisete, mais um comentário. Eunice também. Dorisete Borba. Solange Cunha, obrigado pela sua participação. Ela colocou boa noite. São esses aí que estão agora ao vivo. Tem mais pessoas ao vivo, mas eu não enxergo todo mundo. A Mari Nunes também entrou. Muito obrigado, pessoal. Agradeço a audiência de vocês. Comente, coloque a cidade que vocês estão participando. Coloque um boa noite, uma mãozinha lá, um abanando, um positivo. É importante comentar. Compartilhe a minha live, pessoal. Agradeço mesmo a audiência de vocês e até a próxima. Tchau. Beijão. Pessoal, quem não cumprimentei todo mundo é que às vezes não enxergo todo mundo. Agora tem mais de 14 ao vivo. Teve um momento com 20 e poucas pessoas ao vivo e não tem... E se eu não cumprimento na hora, não vejo depois. Mas obrigado pela sua participação. E se você não olhar essa live, nesse instante agora são 8h55 do dia 15. Sinal que você está vendo depois, não está mais ao vivo. Mas parece que está ao vivo porque a dinâmica é como se estivesse ao vivo, mas não está. Obrigado pela sua participação. Mesmo assim, agradeço. Manda um oi para minha filha, a Raica Moraes. Raica Moraes, muito obrigado pela sua participação. Boa noite. Tchau.